A CIDADE NO BRASIL 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 Então, quanto mais eu pensar sobre as minhas qualidades originais e eternas, essa é a verdade. Quanto mais eu praticar, não é praticar, eu tenho que ser destemida. Mas eu pratico, eu sou a personificação da verdade. Então, eu estava muito, muito de forma bonita fazendo isso. E aí emerge um estado de bem-aventurança. Nesse estágio de ir nessa consciência da verdade, eu sou uma alma verdadeira, isso te leva além de muitas coisas. Leva além da energia do mundo, das ações. Eu vou além. E quando você vai além, a sua alegria é o que eu chamo de bem-aventurança, de um estado de bem-aventurança, onde existe felicidade, alegria, bem-aventurança. A bem-aventurança é um estágio no qual o que for temporário, felicidade ou tristeza temporária, eu vou além disso e permaneço nesse estágio, ou nesse estado de bem-aventurança. Essa é uma maneira de acordar, de despertar a alma completamente. Chit significa consciência, consciente. E isso significa que eu estou me tornando não consciente do corpo, porque existe tanta bem-aventurança, estou tão além, que eu naturalmente me sinto separada desse corpo. Eu sou o master do corpo. Mas não há apego, não há atração do corpo. Então, eu digo, eu sou uma alma, então eu quero experimentar um estágio sem corpo. Mas isso é diferente de estar nesse estado de bem-aventurança. Então, você se sente sem corpo, livre do corpo. Então, não há atração do corpo. É tão natural. E então, se eu sou imortal, imperecível, especialmente se eu sou pura, então existe essa... existe esse destemor nesse estágio de alma. Então, eu falo a verdade, eu penso a verdade, eu interajo com os outros com aquela verdade. Então, se você tem alguém como uma mãe que teve que ir à corte, e ela disse, eu sou uma alma, os advogados têm almas, porque essa é a verdade. eles estavam desempenhando seus papéis como juízes, advogados. Quanto poder ela tinha naquele momento, o que ela experimentou, ela sentiu que existia tanta pressão. e havia medo, se você não faz isso, não faz aquilo, mas não a afetou. E ela permaneceu na verdade. Eu penso que Deus é um e não é onipresente. E aí foram feitas as perguntas de Brahma Baba, e ela disse naquele estado puro de mente, da mente, ela disse que ele era o nosso pai, que ele tomava conta de nós como o pai, ele era o nosso professor, o nosso sátiburu, que havia respeito por falar a verdade. Não é como tentar convencer alguém ou deixá-los felizes. Às vezes, haviam situações em Delhi, eram coisas pequenas, críticas. Eu também era nova em Guiand, eu estava lá e tomávamos direções de Baba. Agora está acontecendo isso, o que temos que fazer? E Baba escreveria um bom ponto. Ele dizia, tente isso, faça assim. Mas ele não dizia, tente sair disso. Não. Fale a verdade ao momento de ter o conhecimento, de aplicar o conhecimento. aplicar o conhecimento nas cenas do drama, mas também falar o conhecimento. Então, eu me lembro, para nós, a nossa mente, diria, isso vai acabar, quando isso vai terminar? Baba não tinha dificuldade nenhuma, não tinha medo. Ele continuava dizendo, dê essa mensagem, dê essa mensagem. E eu vejo como a Baba, Mama e as Hades, quando havia alguma situação, Baba as direcionava, dizendo, esse é o momento da verdade. Use a palavra a Deus, está nos dizendo isso, está nos explicando isso, está nos dando orientações. Então, quando você está praticando a verdade, isso significa consciência de alma. Então, o poder vem de uma forma muito natural, e você pode falar a verdade. você é capaz de falar a verdade também. Então, existe uma conexão total entre nós, baseada na verdade. e nós olhamos um para o outro como almas e falamos a verdade. A verdade no sentido do que compartilhamos, o que que Baba e Dada disse. você se senta e compartilha como se tornar um anjo. Como revelar Baba? Isso é chamado de falar a verdade entre nós. mas também existe uma consciência de alma verdadeira entre todas as almas, todos no nosso coração. Então, todo mundo é uma alma e verdadeira, cheia de verdade. Então, quando eu tenho esses pensamentos, existe muito, muito amor por todas as almas. Antes, o nosso amor era mais de consciência de corpo, desses relacionamentos, de apego e amor. O verdadeiro amor é o de consciência de alma que temos agora e que precisamos manter. E até, mesmo na lembrança, eu estou desempenhando um papel com esse corpo. Eu estou desempenhando um papel sempre se lembre a verdade é que estamos prontos para ir para casa em qualquer momento. Estamos prontos para ir para casa. A verdade é que eu vou levar comigo os meus sanskars somente. O que mais a alma carrega? Nada mais. Então, é bom também praticar. Eu não vou levar nada. A sua casa, o seu dinheiro, a sua família, você vai levar? Alguém já levou alguma coisa? Sim? Mas existe contentamento profundo que eu transfiro que eu transfiro tudo porque pertence a Bába? Eu ouvi tantas histórias de quando as pessoas deixam o corpo e deixam tantas coisas para trás, não é fácil eles irem embora para a sua própria jornada. havia uma mulher que tinha muita joia e estava casada por três anos e deixou o corpo. Então, o marido casou novamente, então, toda joia a outra esposa e a outra esposa ia desfrutar. Então, havia esse pensamento noite e dia até que algo aconteceu com as joias e tiveram que vender e algo assim aconteceu e era uma história real. O que eu deixei aqui de coisas materiais e deixei o corpo o seu intelecto não ficará liberado, você não ficará liberado. Eu quero ser livre, continuar na minha jornada, então, eu digo tudo pertence a Baba. Nós dizemos tudo pertence a Baba. Sabemos que vai ser usado de uma forma valiosa. Eu não tenho medo, do que vai acontecer ou do que eu vou precisar. E você deixa nas mãos de quem for, existe muita ganância. É por isso que Baba diz, Namuli, alguns filhos são dignos, sabem como usar a herança dos Lokikis. Outros só usam porque estão esperando receber isso, receber a herança. Então, outros dizem o que tivemos que dar para eles, vamos dar. Mas, o resto deve ser para a Baba. então, ações elevadas, locais novos de Baba podem começar. Então, imagine como as almas se sentem felizes. Então, o que existia no meu intelecto será transferido, mesmo quando eu deixo o corpo. Então, você verá, às vezes eu vejo pequenas crianças, eles também hoje em dia são muito possessivos. Quando eles viajam, eles têm a malinha deles. Uma vez, eu estava viajando no aeroporto de Jamaica e havia essa senhora com uma criança. e essa senhora teve que ir em algum lugar e pediu para a criança olhar as malas. E a criança ficava andando ao redor das malas para que ninguém chegasse perto. Ela ficou surpresa. Essas são as malas da minha mãe, então, eu preciso cuidar delas. Mesmo uma criança tão pequena já pensava assim. Então, desde criança, há muito apego às coisas, a tudo. Então, a alma deixa o corpo com esse apego. Tantos sanskars se vê nas crianças, porque eles carregaram esses sanskars. Os príncipes, princesas, nasceremos assim, teremos tudo. Liberação em vida e vida divã mukti. Uma liberação mukti e liberação em vida divã mukti. Primeiro, eu tenho que estar totalmente livre. Então, todos têm que pensar que essa é a verdade, que o meu intelecto não deve ser atraído por nada e todos esses esforços que eu fiz, eu trabalhei tanto, porque eles deveriam ser desperdiçados. Então, o tempo todo, pense, isso pertence a Baba e você encontrará as maneiras corretas. Recentemente, Baba estava dizendo liberação e depois liberação em vida. Mukti divã mukti. Então, eu terei vida, eu não terei nenhum apego, ganância. Na idade de ouro, não haverá nenhum vício, certo? Não haverá nenhuma atração. Então, essas são como a verdade, o quanto pensarmos sobre isso. Nós também teremos direções muito claras na nossa vida. Às vezes, aqui também, você pratica isso na prática, ela diz, né, no dia a dia. eu sei que uma vez, houve fogo em algum lugar e a irmã estava dizendo, o que eu deveria levar se a casa se queimar, e todos falavam, todos os alunos, o que eu devo levar? Alguém disse a murha, alguém disse dinheiro, cada um estava falando uma coisa que devia se tirar da casa. E eles acabaram demorando, não conseguiam decidir, e o fogo tomou conta da casa e não deu tempo. Houve medo naquele momento, a verdade nos dá força para ser verdadeiro e para permanecer destemido. Eu estava dizendo, com Baba, nunca podemos estar perdidos ou nada ficaria perdido porque nada é meu é de Baba. Tenho muitas, muitas experiências. Então, a verdade é, eu pertenço a Baba, como uma alma, eu pertenço a Baba. Então, Baba nos mostrou o caminho da verdade. então, a minha consciência interna sempre segue a verdade. A minha consciência interna sempre segue a verdade. Existe falsidade ao redor do mundo todo, mas a minha mente intelecta tem a prática sobre a minha própria verdade. essa prática é muito importante. Ser a imagem da verdade e também ser destemida. Isso está muito conectado. Ambas estão conectadas. A verdade e destemor. Costumávamos verdade, Jack. Ela não tinha nenhum tipo de medo. Ela sabia ninguém pode me machucar, ninguém pode fazer nada. Estava sempre protegida por causa da verdade. Protegida por Baba, protegida pela natureza, protegida por todos ao redor dela. Muita proteção. é experimentada muita proteção quando eu estou nesse estado da verdade. A bem-aventurança e tenho também a proteção de Baba consciente. Liberação. Macali. Sétimo dia de Navratri. Assim como Macali, que você se torne o protetor da pureza e o doador de liberação. De pureza com coração de ouro. Amulhe de mamá. A mãe do mundo. Baba falava e mama executava. Tu ne piyare jo ham go do momento é meu último momento. As joias mais valiosas de mamá. mamá. É cantado sobre Deus, aquele que absorveu todos os nossos pecados. Temos que nos lembrar dele. Este grande mantra também é mencionado no Gita manmanabar. Manmanabar significa conectar somente intelecto a mim. Ao fazer isso, todos os seus pecados serão absolvidos e você se tornará digno de receber um status tão elevado. Todos esses aspectos devem ser mantidos em nosso intelecto. Disse que isso é liberação e liberação em vida. Nós entendemos ambos agora. Cada alma quando desce aqui primeiro, todas elas estão no estado de salvação, liberação em vida. Não há escravidão de qualquer tristeza, mas existem os estágios de satogunni, rajogunni, itamogunni, até mesmo inteiro o estado de salvação. A salvação que alcancemos é satogunni. Nós definitivamente temos que vir aqui. alguém pode dizer que não quer vir aqui, mas não é possível. Todos têm de vir aqui, então por que não vir no estágio mais elevado que é considerado satogunni? para alguém que é sensato gostaria de vir para a idade de ouro satogunni e não mais tarde a idade de cobre seria rajogunni e mais tarde seria dito como tamogunni. Mesmo essas almas que virão mais tarde estarão no estado satogunni não terão nenhuma experiência de tristeza na vida mas não serão como da idade de ouro onde não há nada além de felicidade constante. O pai diz que todos devem receber a liberação de sua parte. O benefício que obtemos ao nos esforçarmos agora é que ao entrarmos em liberação iremos sem experimentar qualquer punição. Liberação em vida significa estar nessa vida livre de tristeza. qual o benefício dos nossos esforços nisso? Quando vamos para a liberação sem experimentar punição. Então definitivamente o nosso estágio seria elevado e da mesma forma nosso estado de liberação em vida também seria elevado porque primeiro estaríamos entrando em liberação e vida da idade dourada. Tudo isso depende do nosso esforço. Nosso ir e vir está tudo fixo no drama. Mas passar quase estágios passando do ouro para a prata para o cobre etc. Tudo isso depende do nosso esforço. Do nosso esforço. O pai diz que agora o estado de cada alma é ir além do som. Não é que se alguém é uma criança e se torna jovem e depois envelhece e deixa o corpo. Não. O pai diz que neste momento é hora de ir além do som. Vantrashta. Isso significa que existe um mundo incorpóreo que está além do som e é hora de todas as almas irem para lá. o pai diz que este é o momento em que cada alma tem de vir e reivindicar seu direito nato dele. É por isso que também estão fazendo tantos preparativos para a destruição e muitos meios foram criados para que a morte chegue facilmente a cada um e cada alma receba a liberação como seu direito de nascimento. então enquanto a família pode pegar esse conhecimento e seguir com a sua vida como é para a alma e nada a ver com o fato de alguém ser jovem ou velho fisicamente. Então é por isso também que estão fazendo tantos preparativos repetindo para a destruição e muitos meios foram criados para que a morte chegue facilmente a cada um e cada alma receba a liberação como seu direito de nascimento. para a liberação para que a morte seja o que é A PYACTI PARIVAR Uma família de anjos unidos Um amor De um Om Shanti A todas As imagens De testemunho Om Shanti, Didi Eu gostei de como você começou falando Que nossa felicidade Vem de nossos esforços Contentamento e felicidade Vem de nosso esforço Então eu vou Na frente de Baba Com o rosto feliz E ele nos dá muitas bênçãos E podemos fazer mais Em segundo lugar Gostei muito dessa conexão Entre verdade e bem-aventurança Ser A personificação da verdade E isso faz emergir esse estágio Pleno Eu não sou como o corpo Eu estou além das coisas temporárias Amanhã é Satchi Guru War O dia do verdadeiro Guru E temos a chance de praticar De praticar a verdade O CD é A imagem da verdade E o drill é Eu a alma Sou Sat Chit Anand Eu sou o filho Do pai verdadeiro Com o poder da verdade Eu permaneço Insacudível E danço E danço De felicidade Agora Vamos Por alguns Minutos Praticar esse drill Esse exercício Image Of truth A imagem Da verdade I the soul Am Sat Eu A alma Sou A verdade Sat Chit Vivo Anand Blissful Bem-aventurado Eu sou um filho Do pai verdadeiro Com o poder da verdade Eu permaneço Insacudível E danço Em felicidade Danço De felicidade I the soul Am Sat E o alma Sou Sat A verdade Chit Vivo Bem-aventurado 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 Eu sou um filho Do pai verdadeiro Com o poder da verdadeiro Eu permaneço Eu permaneço Insacudível E danço Em felicidade E danço E danço E danço Oh, my God. Shanti. Oh, Shanti.